E aí pessoal, beleza? Vem agradecer aqui no fundo do meu coração ao carinho de todos vocês, certo? Porque todos vocês estão aqui no meu coração, beleza pessoal? Tá? Agradeço muito aí, tá? Tem gente aí deixando os comentários bacanas, tô seguindo aí tudo, beleza pessoal? Gente, é o seguinte, vim dizer aqui pra vocês que o vídeo de hoje, tá? Me fez sentir a primeira vez que eu tive nesse lugar aí que vocês vão ver, tá? Nesse local aí, beleza pessoal? Tá? As coisas que eu passei ali, certo? Quem quiser tá assistindo aí o primeiro vídeo que eu gravei nesse local aí que vocês vão assistir, tá? Chama Escola Abandonada, certo? Foi meu primeiro vídeo em memória sobrenatural, tá? E os sentimentos que eu tive da primeira vez, eu senti nesse local aí A hora que eu passei em alguns lugares ali Querendo explicar pra vocês, certo? Espero que vocês curtam o vídeo, o vídeo tá pancada pra caramba Então vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tenta me aproximar ali Pessoal Você é louco Ela tá gritando muito Entendeu Vamos lá Estranho, né? Parece que tá meio atormentado Ambos 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 Tch. 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 T Cara do céu, você é louco, velho. Ai, minha nossa, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Me arrepiou inteirinho, mano. Dá uma olhada nisso, cara. Cara do céu, cara. Minha nossa, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Cara, olha isso, pessoal. Olha como é que eu tô arrepiado, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Chega o rúo até o couro, velho. Vocês têm noção disso, pessoal. As três cadeiras, cara. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Cara. Ai, minha nossa, velho. Você é louco, cara. Eu fico imaginando o que as pessoas passaram aqui a hora que vieram aqui, ó. Eles vieram pra fazer uma limpeza que não tiveram condição, tá? Opa, 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 opa. Cara, que sentimento horrível aqui, velho. Opa, 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 opa. Opa. Ai, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso aqui, mano. Cara, olha essa porta, velho. Cê é louco, mano. Minha nossa, cara. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, pessoal. Cara, a hora que eu vim passar lá o negócio que essas cadeiras arrastaram, cara. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara do céu, cê é louco, velho. Cara, eu não acredito, mano. Cara, no céu, cê é louco. Ai, minha nossa, cara. Dá uma olhada nisso, velho. Cara, dá uma olhada nisso, velho. Cara, olha isso, pessoal. Cara, cês têm noção disso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, eu fico até zooso aqui nesse lugar, pessoal. Meu joelho começa a doer, cara. Cês não têm noção. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Eu vou contar pra vocês aqui, rapidinho, aqui da primeira vez que eu estive aqui, ó. Tinha uma cadeira aqui, certo? Bem aqui antes de entrar no local, tá? Eu senti uma mão enfiando. Ai! Cara do céu, cê é louco. Cara, a cadeira tava aqui. E ela acabou se mexendo. Foi isso que aconteceu aqui nesse lugar a primeira vez, certo, pessoal? Cara do céu, cê é louco, mano. Ai, minha nossa. Cê é louco, pessoal. A minha presença te incomoda aqui? Cara do céu, cê é louco. Opa, 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 opa. Pessoal, tô escutando alguma coisa pra cá, ó. Andando aí em cima, ó. Cara do céu, cê é louco. Pessoal, olha como é que eu tô arrepiado, ó. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Escuta. Escuta essa coruja. Opa, 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 opa. Ai, cara, quando eu tuço assim não é legal não, cara. Opa, 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 opa. O pessoal tá ao nosso redor, cara. Cês não têm noção, meu. Ai, minha nossa. Cês não têm noção, cara. Cara, a impressão minha ou minha lanterna tá um pouco fraca? Deixa eu dar uma olhada na lanterna. Não. Aí. Olha isso. Cara, que estranho. Parece que ela tinha ficado fraca, sei lá. Uma impressão minha. Mas eu não duvido, não. Ai, minha nossa, cê é louco. Cara do céu. Eu lembro... Opa, 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 opa. Pessoal, tem alguma coisa? Escuta. 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 Os caminhões passam ali na estrada, certo? Que fica próximo aqui. Atrapalha bastante a filmagem, cara. Mas tem alguma coisa aqui nesse mato, pessoal. É muito... É muito, mano. Escuta. Escuta. Cara, dá pra escutar aqui nesse mato aqui, pessoal. Pena que esses caminhões passando aí na estrada aí atrapalha. Eu lembro que eu não varei essa porta aqui, certo? Tá? Pessoal, eu lembro que eu não varei essa porta aí, ó. Quando ela bateu aqui. É isso aí. Cê é louco. Cara, eu tô impressionado, pessoal. Eu peço licença aqui de novo, certo? Opa, 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 opa. Cara, o que é que esteja aqui? Eu não estou pra confrontar, certo? Cara do céu, pessoal. Tá mudando o cheiro aqui do local, certo? E meu estômago dói também. Olha, pra ser sincero pra vocês aqui, ó. Eu soltei a fumaça do meu cigarro, pessoal. Pra ver... Porque teve uma vez no Instituto Psiquiátrico lá que eu filmei. Eu soltei a fumaça. E na fumaça... Deu pra ver certinha a entidade passando, tá? E o sentimento aqui é que tem mais de uma coisa aqui, certo? Minha nossa, cara! Cara do céu, cê é louco, mano! Cara do céu, olha isso, mano! Cara, olha isso, pessoal! Cara do céu, cê é louco, mano! Cara, olha isso, pessoal! Ai, minha nossa, cara, cê é louco! É isso aí, pessoal! É isso aí, pessoal, pra mim deu certo! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural, cê é louco! Cara do céu, olha isso, mano! Cê é louco! Cê é louco! Se inscreva no canal. 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 E aí